Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma dúvida aqui pela professora Flávia Responde. Hoje a dúvida é do Fernando e olha, essa dúvida é muito interessante. Eu já vou aproveitar essa tacada, essa dúvida do Fernando, para orientar você, que é pregoeiro, a jamais cometer o erro que essa pregoeira cometeu na licitação que o Fernando participou. Então, antes disso, quero deixar aqui embaixo o link para você participar do meu curso de licitações à distância. Participe, porque é muito importante para que esses erros não sejam feitos. Essa licitação aqui, com certeza, vai ser anulada. Então, para que você não tenha problema de perder toda a licitação, responder por irregularidades, é importante que o servidor participe e você que é fornecedor, olha a importância de você conhecer o lado oposto, saber o que o pregoeiro pode e o que o pregoeiro não pode fazer. Só assim que você vai conseguir resguardar os seus direitos numa licitação, que é o que o Fernando vai fazer a partir de agora. Então, estou te esperando no curso para tirar todas as suas dúvidas e respondendo aqui, voltando para a dúvida do Fernando, qual é? Bom, o Fernando foi participar de uma licitação. Nessa licitação tinham três microempresas. O Fernando também estava representando uma microempresa e quando chegou no momento, ele foi o primeiro colocado, vencedor provisório, na hora que foi abrir a documentação do Fernando, verificou que uma certidão de regularidade fiscal estava com um probleminha, estava vencida. E aí, então, ele solicitou o benefício da lei complementar número 123, solicitando lá o prazo para regularização. O que a pregoeira falou? Não. Como só tem microempresa aqui, eu não posso conceder o prazo para você, senão eu vou estar beneficiando você em detrimento das outras. Então, você está inabilitado. Gente, totalmente errado, um comportamento completamente equivocado. A pregoeira, com certeza, não é por culpa dela, mas por ausência aí de treinamento, ela esqueceu que só existe essa questão de aplicação ou não aplicação quando a gente fala do desempate ficto, que é outra coisa. É um direito que uma micro e pequena empresa tem de cobrir o valor de uma outra empresa na fase de lances. Então, nesse caso, sim, se é uma microempresa, uma pequena empresa que pegou o primeiro lugar, não vai ter aplicação do desempate ficto. Ela que vai para as próximas fases. Então, a pregoeira confundiu o empate e desempate ficto com o outro benefício da regularização fiscal tardia. No empate e desempate ficto, sim. Se fosse uma microempresa primeira colocada, não ia ficar procurando outras empresas para cobrir o valor da primeira. É só quando uma outra empresa média ou grande empresa que é primeira colocada, aí sim a gente vai procurar se tem micro ou pequenas empresas no segundo, terceiro, quarto lugar empatadas fictamente até 5%, né, com valor maior, que vai poder dar um lance cobrindo a primeira colocada. Agora, a regularização fiscal, trabalhista tardia, não. Ainda que a gente só tenha micro ou pequenas empresas, se é uma micro ou pequena empresa, ela tem esse benefício, está na legislação e ela tem que aplicar. Então, a pregoeira acabou inventando uma regra que não tem lá na lei complementar número 1, 2, 3, sendo totalmente ilegal essa conduta. Ela vai ter que ou renovar, tá, ou anular, dependendo de em qual estágio que encontra essa licitação, ou ela vai ter que o quê? Corrigir essa falha e permitir a concessão do prazo para a empresa. Tá ok, pessoal? Um grande abraço!